Boa noite. Quem passa pelo aeroporto de Salvador continua inconformado com a situação de abandono. As reclamações dos passageiros em relação ao ar-condicionado quebrado e as escadas rolantes que não funcionam ainda permanecem. Há dois meses, uma empresa francesa arrematou o aeroporto em um leilão, mas o contrato de posse só deve ocorrer em julho e por enquanto o cenário é de caos. A nossa equipe andou pelo terminal e encontrou uma infraestrutura precária. Paredes improvisadas, tapumes, lâmpadas queimadas. O calor é uma reclamação geral. Está imenso calor, é um desrespeito ao usuário do aeroporto. Eles acham que estão economizando e estão agravando a situação. Cada dia está pior. Falta uma climatização melhor, está muito calor. Aí um pouco dá um pouco mais de conforto para o passageiro. Se a gente comparar com os outros aeroportos do Brasil, vai ver que o daqui está bem inferior. E o ar-condicionado aqui está uma vergonha, né? Quebrado, não está funcionando. Os balcões onde os passageiros fazem o check-in também estão funcionando em locais improvisados. Tem esses balcões aqui no meio, você acha que esses balcões aqui no meio se justificam? Acho que não. Aqui tem o tempo de passagem para o público e não balcões aqui sem lugares. Então é essa falta de organização. Esta escada rolante, que leva ao terceiro piso, estava assim, parada. E no andar superior, nada funciona. Lâmpadas quebradas, pouca movimentação e um amplo espaço sem nenhuma utilização. Tem uma área muito boa que poderia realmente ser aproveitado em algum, algum, algo para criar empregos, criar renda. Já são quase cinco anos em reforma. A obra era para ser entregue antes da Copa do Mundo de 2014. Há dois meses, uma operadora francesa arrematou o aeroporto em um leilão. Mas até agora, o contrato de posse não foi assinado. A previsão é de que isso só aconteça no dia 28 de julho. E só depois desta data, a empresa deve iniciar as obras de melhorias. O consórcio e a Infraero vão administrar o aeroporto por seis meses. E neste período, devem ser feitas reformas iniciais, para dar mais conforto aos passageiros. As obras de estrutura estão previstas para o próximo ano. Até lá, sobram reclamações de quem frequenta o espaço. A taxa do que o aeroporto cobre é alta, justamente para manter uma patronização alta no aeroporto. E é uma coisa que a gente não está vendo aqui, questão de higienização, de limpeza, de equipamentos quebrados, de luzes que não estão funcionando. Principalmente lá em cima, tem um setor que não tem nada, nem iluminação direito tem.